Como não há nenhum lugar nesse planeta mínimo que a gente habita, mas, enfim, imenso para nós, nunca há, em nenhum lugar, pelo menos assim, em uma reunião dessa, em que não esteja se rasgando de amor hoje, ou por um lado, ou por outro. Então, a essas pessoas eu pedi por eles, nesse momento, agora. Mulhais. Eu não me acostumo sem teus beijos E não sei viver sem teus abraços Aprendi que pouco tempo é muito Se estou longe dos teus braços E por isso eu te procuro tanto E te telefono a toda hora Pra dizer mais uma vez Te amo Como estou dizendo agora Faço qualquer coisa nessa vida Pra ficar um pouco do teu lado Todo mundo diz que não existe Ninguém mais apaixonado Meu amor, você é minha vida Sua vida eu também sei que sou Cada vez mais juntos Cada vez mais juntos Quem procura por você Sabe onde estou Sou capaz de tudo se preciso Só pra ver brilhar em todo instante No teu rosto este sorriso Só pra ver brilhar em todo instante Só pra ver brilhar em todo instante No teu rosto este sorriso Não sei se você não tem que ver brilhar em todo instante No teu rosto este sorriso Não sei se você não tem que ver brilhar em todo instante Não sei se você não tem que ver brilhar em todo instante